Música Desde a minha infância, que eu tinha um envolvimento muito grande na política, que meu pai nunca candidatou a nada, mas era, como diz antigamente, cabo eleitoral forte aqui em Montes Claros. Música E dentro da minha casa, época de campanha, era sempre cheia de políticos, eu participava dos comícios, que antigamente tinham os comícios em cima do caminhão, e achava aquilo o máximo. Meu sonho era ser vereadora da minha cidade. E aconteceu. Fui a segunda vereadora, mas pelo voto direto na urna, eu sou a primeira. Tive uma ajuda muito grande do meu esposo, era o cabo eleitoral mais forte que eu tinha, e foi uma campanha, assim, muito corrida, porque naquela época tinha os comícios, né, e a gente queria participar de todos. Então não foi fácil, não. Foi bem difícil, mas consegui chegar lá. Música Eu tive o privilégio de ser constituinte municipal. Eu fui secretária da elaboração da lei orgânica do município. Isso, pra mim, valeu tudo. E escrever a carta do meu município, isso é muito importante, muito mesmo. Eu era muito valente, sabe? Tem hora que eu acho que eu até extrapolava. Eu não negociava com o prefeito. Era, se fosse bom pra minha cidade, na hora eu aprovava, não precisava de grupo de vereador, ficar me pedindo voto, tentando conquistar meu voto. Eu analisava os projetos, via que era bom pra minha cidade, pra meu povo, imediatamente tinha meu voto positivo. Se não fosse bom, eu ia pra tribuna e fazia aquele barulho. Música 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 Música